Fala pessoal do canal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Preparado para as notícias rodoviárias de hoje? Salve, salve pessoal! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Um feliz dia dos pais aos pais aí, né? Que tem os seus filhos E que Deus possa abençoar o dia de vocês Lembrando que é um ou mais vídeos quase todos os dias Não sei na medida do possível, mas estamos podendo postar pra vocês Já se inscreveu no canal, já deixou o seu like, a sua curtida Que ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento deste canal Passa também no canal da minha esposa, o link está aqui em cima, tá? Onde você vai poder aprender um crochê, alguma coisa aí do tipo, tá bom? Bom pessoal, começando então aí falando das informações rodoviárias É um fato preocupante que tem acontecido dia após dia nas nossas estradas É colisões em caminhões, principalmente canavieiros E isso vem chamando a atenção bastante, né? Esse fato aconteceu ali, aqui em São Paulo, né? Bom, estou no site do G1 Que traz a informação aí dessa matéria, tá bom? Colisão entre ônibus de turismo e caminhão De cana desde feridos na Anguera, em Pirassunula Uma colisão entre um ônibus de turismo e um caminhão de cana Deixou 20 feridos na madrugada deste sábado, dia 10 Na rodovia Anguera SP 330, em Pirassunula Em São Paulo, no local do acidente, não foram registrados vítimas fatais Segundo a polícia rodoviária O ônibus corrigiu na traseira de um caminhão semi-reboque Deu uma usina de cana na pista sul entre Pirassunula e Porto Ferreira Os motivos do fato ainda serão apurados Pois é, pessoal, um fato lamentável e triste que está ocorrendo aí, né? Tem sido muito frequente essa situação aí, né? Caminhões lentos E essas colisões têm sido muito frequentes O que tem deixado a gente muito preocupado Será que é porque os caminhões estão lentos, alguma coisa? O motorista dormiu? Bom, ninguém sabe o que está acontecendo Mas isso tem preocupado muita gente aí O que vocês acham a respeito disso daí? Pessoal, outro fato que eu trago pra vocês é a respeito aí do ônibus da Eucatur Que saiu da pista Bom, estou no site Revista de Ônibus Que traz essa informação aí, eu vou estar lendo pra vocês, tá bom? E também tem um vídeo que eu vou colocar um pequeno trecho aí Como é que foi o socorro das pessoas Graças a Deus, graças a Deus não houve Assim, vítimas, né? Que se foram, graças a Deus Pelo menos isso, né? O ônibus da Eucatur acaba saindo da pista na BR-174 O ônibus da aviação Eucatur Modelo para a DG6 1550LD O prefixo 4405 a seguir de Boa Vista com destino a Manaus Acabou perdendo o controle céu da pista na madrugada deste sábado, dia 10 O incidente ocorreu na altura do quilômetro 19 da BR-174 De acordo com as primeiras informações, apesar do susto, não há registros feridos A empresa Eucatur já providenciou outro veículo para que a viagem dos passageiros pudesse ser concluída As causas do fato ainda estão sendo investigadas Então confirma um pedacinho aí, né? É do vídeo aí que o pessoal gravou na hora lá do socorro aos passageiros aí Agora os ônibus estão parando aqui tudinho para ver direitinho o que aconteceu Todo mundo parado aqui, mas a gente saiu bem, graças a Deus, a gente saiu bem Quebramos a vidraça do ônibus, todo mundo desceu Mas está tudo bem, tudo sob controle aqui O pessoal saiu tudo por essas duas janelas E eu tirei o pessoal tudo por essas janelas aqui Todo mundo saiu por aqui Olá pessoal, tudo beleza? Pois é, se está pensando em fazer aquela viagem, excursões para a igreja Ou até mesmo se divertir com a sua família e seus amigos Ou até mesmo fazer aquelas compras Que você sempre gosta de fazer para o seu comércio Pois meu, quero apresentar aí para a região de Brumadinho, Minas Gerais e região aí A empresa Conexão Turismo Do meu amigo Luiz Duarte E quero apresentar para vocês o carro dele que vocês estão vendo aí Pois bem, esse carro aí é um Paradiso 1200 Sobre o chassi Scania K 124 de 360 cavalos Como vocês podem ver nas imagens O carro é todo bonito, todo reformado Tem banheiro, ar-condicionado Para você fazer aí a sua viagem Ao qual talvez você queira fazer E ele não é cadeiro, tá? Ele é bem, talvez vocês tenham que vir meio curto aí, né? Mas sabemos que o Brasil está meio complicado Pois bem, se você quiser entrar em contato com o meu amigo Luiz Eduardo É pelo telefone 98701940 Conexão Turismo Onde você faz a sua conexão sem pagar caro PRF prende fora dígito da Justiça na Via Dutra Durante a abordagem em ônibus Em Itatiaia Agentes da PRF que realizaram uma fiscalização de rotina na tarde de sábado, dia 10 Na praça de pedágio de Itatiaia, no quilômetro 318 da rodovia Presidente Dutra Acabaram prendendo um homem de 29 anos que não teve sua identidade revelada De acordo com a PRF, após agentes da 7ª Delegacia da PRF Abordar ônibus aviação catarinense que seguia de Foz do Iguaçu Com destino à rodoviária do Novo Rio na zona pontuária do Rio de Janeiro Descobriram que o passageiro da Poltrona 33 possuía o mandato de prisão em aberto pelo crime de receptação De acordo com os policiais O homem estaria levando em sua bagagem 5 smartphones Xilming Note 7 2 smartphones Xilming Light 8 2 smartphones Xilming 9 1 smartphone Motorola Moto X É... o Moto 10, né? 2 cigarros eletrônicos Vopo Dragunon 1 cigarro eletrônico Velux S 1 cigarro eletrônico Velux S 1 cigarro eletrônico Smoke V-P-22 1 cigarro eletrônico Tarot Nano Starter Kit 1 cigarro eletrônico Well no Chacu 1 Auto Receiver Pioneer MVH S215BT 2 caixa de são JBL Go 2 2 perfume Paco Rabanne Victus 1 perfume Paco Rabanne 1 Million 1 perfume Ives Saint Laurent 1 perfume Azarro Chrome 1 perfume Mugler Angel 1 fone de ouvido Wireless S2 1 fone de ouvido Wireless Xilming Erad Além de 1 memória DDR 4 ou 8 GB Corsair Os agentes informaram-se que toda a mercadoria estava sem nota fiscal O comprovante de procedência E por este motivo foi apreendida e encaminhada juntamente com o homem para a delegacia de Itatiaia Bom, aconteceu esse fato aí com esse cidadão, né Tinha um mandado de busca dele por recertação E os homens resolveram enjalar o cidadão aí, né Além de outros produtos sem nota fiscal, né Que é considerado crime Pois bem Pessoal, aconteceu um fato também com a empresa Keperek Uma que eu falei sobre o New G7 que ela estava adquirindo Parece que o homem estava viajando ali no sul E soltou uma correia Desses caminhões aí de prancha, né Que prende as fitas, né Soltou assim que atingiu bem no parabrisa do lado do carona Bom, tem um áudio aí contando esse fato que aconteceu E algumas imagens que eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Bom dia, bom dia o pessoal da rodagem aí, ó Baixinho do 22 falando aí, ó Agora deu manhã uma surpresinha meia desagradável Aqui, ó Keperek encostou aqui Diz que essa criança aí caiu de uma plancha É uma cinta ali, né Como todo mundo pode ver Mal amarrada na plancha E se soltou Veio colidir com o parabrisa do lado do carona, né O carona se escapou ali por pouco Ali, pequenas escoriações ali Só por causa do estilhaço do vidro E se dá do lado do motor Já viu, né Como é que fica a história, né Um quatro pato aí Carregado aí Sentido de pelotas amachadinho, ó Encostou agora aqui no paradouro 22 Isso aí é tempo real Agora, agora mesmo Tá? Então é a galera aí Cuidado aí Que essas planchas aí não passarem no caminho Aí temos aí, ó Um exemplo aí, ó Voou aí, ó Relaxamento do cara aí, ó Mal amarrado Voou no parabrisa do ônibus aí, ó Se voa do lado do motor Ele já perde o controle natural Pela pancada Daí eu fotografei aí, ó Tá aí a criança em cima do banco do... Do motor... Do carona aí Dos carona que vem na gabine aí Do quatro patas deles aí, ó Tá aí, um bondinho então, hein Cuidado a todos aí Valeu? Um abraço Graças a Deus Eu conversei com o motorista ali O rapaz tava... Ele tava bem preocupado ali Com a situação que ele tinha passado Mas agora tá de boa aí Tá correndo atrás ali Pra resolver o problema dele ali Beleza? Pois bem, pessoal Graças a Deus Não aconteceu assim nada de transtorno Mas foi um grande susto Imagina se essa cinta voa do lado do motorista Complicado, né? Então assim Tem que tomar cuidado Aí o pessoal trabalha com prancha, né? É uma situação bem complicada Ver se... Ver se tá tudo certinho Amarrado as fitas, né? Pra não acontecer um transtorno, né? Já imaginou se eu acerto no motorista O que que poderia causar isso daí? Então assim Todo cuidado é pouco, né? Então, pois bem, pessoal Essas aí foram as informações de hoje Espero que vocês gostem Lembrando a todos aí Feliz dia dos pais pra vocês Que Deus possa abençoar Cada pai do Brasil E aos inscritos e visitantes Deste canal Deus abençoe vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E eu fui! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma